Sou culpado se partir Sou culpado se ficar Sou culpado se chegar A culpa, a culpa, a culpa Sou culpado se agir Sou culpado se primar Sou culpado se conter A culpa, a culpa, a culpa Sou culpado se pedir Sou culpado se falar Sou culpado se calar A culpa Sou culpado se limpar Sou culpado se sujar Sou culpado se armurar A culpa A culpa Sou culpado se comer Sou culpado se beber Sou culpado se gritar A culpa, a culpa, a culpa Sou culpado se amar Sou culpado se deixar Sou culpado se usar A culpa, a culpa, a culpa Sou culpado se Sou culpado se A perder Sou culpado se ganhar A culpa Sou culpado se pensar Sou culpado se morrer Sou culpado se viver A culpa, a culpa A culpa, a culpa 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 A culpa